Isa exibe corpo poderoso durante férias na Tailândia e a Hebe vai à loucura. Você está no canal Cat Top. A cantora Isa com seus 32 anos de idade voltou a causar alvoroço nas redes sociais. Aonde a artista tem mais de 16,6 milhões de seguidores. Ao compartilhar fotos e vídeos nos quais aparece curtindo a praia de Pihalang Beach que fica na Tailândia. E na rede social a artista fez duas postagens e foi ovacionada por admiradores famosos e anônimos. Para o passeio ela escolheu um biquíni fio dental que deixou suas curvas ainda mais à mostra. Ivete Sangalo foi uma das famosas que comentou na postagem da Musa. A mais bela sereia disse ela. O monumento definiu a ex-bebê Alana. E Giovanna Ebenk também se rendeu a beleza da Musa. Isa foi considerada a cantora mais bonita do Brasil. Deixe aqui sua opinião o que você acha de Isa. E aproveita e inscreva-se agora mesmo nesse canal para não perder nenhuma novidade dessas Musas. Te encontro no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.